E aí meu camarada, você já instalou o Valorant aí? A satisfação, quem tá falando aqui é TH, pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas Esse dia eu tava jogando o Valorant, que é o novo jogo aí Ó, pessoal do Valorant, já dá uma olhada aqui, viu? Tamo fazendo a propaganda aqui, viu? E aí eu tomei uma surra lá, meu, que me lembrou o tema do vídeo de hoje Que vai ser as surras mais lembradas nas batalhas de rimas por aí Então, se você quer ver junto com nós aqui, desce aquele like, por favor Que já ajuda muito o nosso trabalho E bora de vídeo, sem enrolar muito, né não, TH? Bora que bora, e eu jogo de Fênix Tá, tá certo, tá certo, Jéssinha, tá certo Aí, alô, alô, é da pizzaria? Eu queria pedir um lanche e companhia Sim, sim, é, alcatra feito na brasa Ah não, não tem, desculpa, o beijo do Mike tá em casa Ligado que eu faço uma rima A lua é da pizzaria, eu vou rimando na destreza O gordão mudou o pedido, que é três pizzas de calabresa Não é pizza, mano, essa que é a levada Colou na pizzaria e saiu com a borda queimada E o, 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 oi Comeu engordou? Comeu engordou? Ele engordou tanto que ou fasto ou invejou Ó, 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 ó Seu mega putarinho vai tomar um chocu Tudo bem, irmão, eu já posto Que eu é de marido teu cu Eu vou ter uma da auto barroco Eu vou ter que dar uma viagem pra aquilo que eu posto Ó, 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 ó Ó, 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 ó Olha, ah, ah, ah É, 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 é É, é, é E pode ficar tranquilo, encantezinho, por isso que agora eu vou além Você gosta de tomar no correla, gente, eu não tô passiva, você viuzinha, te come também Ei, eu sou o narinho, sempre eu e eu sou o narinho Tudo bem, sentiu, insistiu, fica de quatro, vou te fazer um filho Ei, você sabe bem, ganho, 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 ganho Eu me rouro no mundo, cante bem, nunca quis ir Relaxa, degustia, nunca vai engravidar Não, 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 não O nacional da rede puja que não aceita perder Até o povo repetir se fina Isso daí é tudo porque você tá perdendo em pluma mina? Sinceramente eu sou eficaz Seja batendo que no verso eu sou mais sagaz É claro que eu sou mais eficaz Nunca reclamem de mim na nenhuma Eu vim de Minas Gerais Claro, as meninas são bem representadas Na parada e você tá gaguejando Aqui na sua improvisada Mas independente do que aconteceu de tudo Pra gente conhecer, hoje aprendi A anunciar o nosso igual a você Essa é a ideologia Até porque mano, essa é a sintonia E você hoje não é inteligente E você ganhou o rédio por mais na nacional Então, francamente Nossa, tira a rima Até porque eu já tô fazendo a rima E hoje você não vai aqui, quieta Realmente eu tenho o título que é nacional E com a derrota essa mina se acostuma E você que tem o título, anão De presença da tia nossa, eu não conheço a nenhuma Participante com certeza vai diante Sabe qual o seu maior prêmio e batalha Seu eterno chaveirinho do punk E sinceramente Pode ter certeza que eu vou fazer minha frase Na verdade você nem é mais chaveirinho Porque sinceramente eu sempre preferi a ave Batalha do punk Com eu vim pra te bater Pelo visto até o pai do Joe Cidadeiro Mais visão do que você E aí Oh, oh, oh Oh, oh, oh Você falou que eu não tenho história De gente igual você O mundo tá cheia Oh, prazer Primeira mina que ganhou o tanque O museu e também a aldeia Até você não tem que falar Porque a sua é pistareira É, você tá repetindo a mesma rima que eu mandei Então fica aí no caminho Falar da minha história Pra ele ele é fodão Mas quando eu falo a sua Você quer ficar bravinho Eu vou te tristudar Pra você ponto final Pra mim é vírgula Cabelo do Havaianos Esse é teu fim Desenrola Bate de jogo no caixãozinho Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Do trap moleque Você tá ligado que eu chego rimando Aqui eu sou vazio Veja como é que Em cima do beat Eu vou fazendo no rio Você tá ligado Cante, você é vazio Isso não é ponto final Jack Frosty É ponto frio É ponto frio Tá de brincadeira Te bato Ganho cinco mil E encho a geladeira Aê Vou no caminho Já que eu sou Havaianos Eu vou te espancar no passinho Tá de brincadeira What is Yeah Wow 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 God belly Santiago Secretary Or Se que agora você é hip hop, agora mano você já provou no sérgio do MC dançadinho de tiktok, cê tá ligado que eu vou rimando tipo assim, ponto frio né meu mano, hoje, parabéns a dançarino de tiktok nessa ação, olha pra cara dele, ele é um malvadão, ae, cê não em praça, eu vim com essa camisa, o S tá em casa, uma salva de palmas família, pra ter certeza que na rima eu te encerro, é porque aqui eu já prospero, eu sou o escópio e a sua rima sempre é sumidero, pode crer mas não vai rir, escorpio que nunca gritou nem um guerrô, vem rir, não to entendendo, nunca foi inteligente, sumidero por isso que cê congela na minha frente, tá de coração gelado, tu pode virar um selho, eu acabo meu relógio cuidado pra não cortar o filme vermelho, cortar o filme vermelho, cê não entende por isso que você é um fedelho, na verdade mano, você não é meu inimigo, é apenas meu imponente, o inimigo tá no espelho, eu deveria ter falado na tua vez, cê não entendeu, deixa agora eu te explicar, eu vim com muita pressa para morrer, procurando um homem suficiente pra me matar, não é você, por isso que agora cê vai tomar no meu creche, e fazer e até isso que hoje cê vai perder, não era mortal combate, cês não vão ganhar nem se oito golos levantar, corta o braço de você é quatro golos, vai tomar esforro, e sinceramente aqui tá legal, cê não tá reconhecendo o chapéu, nós não é golos, nós é cunguilau, vem com isso e até hoje ir na prisa, porque você só vive falando da vida dos outros, é tanto tem lado, mas deixa eu falar que eu canto bank e eu sou incompetente, canto bank e mergulho na dança do sagrado, se você demore, hoje eu revolto na sua frente um, 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 um O faio já te estourava. Tá ligado pra eu falar. A prova aqui. Eu estourava, aí fiquei com medo. Me estourava com um coitinho que chega a ser metade do meu dedo. Então quem tava lá, essa música não é amarejar, mas agachou a calça. Quem tava lá. Tô falando aqui na cara pequeno. Olha só que coisa louca. Não adianta você querer me de merda. Quando você tá olhando, ele fica na sua boca. Ele fala que eu f***, ele tava na minha boca. Olha que seu verso foi incompetente. Realmente coloquei o f*** na boca e parecia até um palestrinho do dente. Todos esquisitos, todos esquisitos. Até porque você tava falando que não me deu amor. Sabe por que você não namora mais comigo? É porque eu me olhei no espelho e hoje eu me dou mais valor. O dia que eu tô falando, eu tô falando que eu tô falando. Eu tô falando que eu tô falando. Tá ligada né menina? Aqui eu faço o verso com amor. É que você tava muito pela f***. Lá na love funk sabe que nem a caô. Você começou a falar muita merda na rua. Por isso a Aziz começou a me dar mais valor. A Aziz, meu amor, você sabe que hoje em dia você não é minha namorada. Ela também não foi. Mas ela não sabe que semana passada eu tava na sua casa. Mas não tava na sua. Você sabe que a verdade é a bonitura. A Lia tá fazendo rima e quando ela vê um beat de pé e ela faz o show. Realmente você tava na casa dela cuidando dos filhos dele quando ela tava lá fazendo o show. Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Tá ligado legal, mano se liga seu arrombado. Você vai ficar no meu bolso, já pode se preparar prato. Não, eu sou caramelo, você é zoado. Se você queria o prato, por que não desafiou, mano? Quando teve oportunidade, por que cê é zoado, mano? Vejo que agora faltou humildade. Tenho me desafiando, o verso que eu ponho, cê nunca é metade. Nunca é que eu perdi meu tempo vendo lá os seus versos. Mano, pra mim tudo foi retrocesso. Se você quer vir malo dessa maneira, deixa pra que eu mego o começo. Eu falo que eu tô dentro do bolso, só que agora você não fudeu. Eu não tô dentro do bolso, faz favor, pai, guardeiro, e sai do meu. Erra no começo, sai do meu. Te sai do meu, que eu saio do que tá no meu bolso. Nesse que eu já matei lá no Palencio. É uma de não tocar lá pelo mar, pelo dia da semana. Por que não pato você pra poder esquentar? Ae, cê ganhou uma vez. Se você for tudo isso, ganha de novo. Tá vendo qual que é? Só dá um a zero. Só acaba quando ela fica o jogo. Ae, cê vai ver o qualquer do combate. Agora vai ter um jogo de parte. Aí você busca rebante no quase. Para de rebante no quase meu, mano, sabe que eu tô sagaz. Tu falou um monte de bagulho, mas você fala, você não faz. Sabe que no bagulho você não vai ficar eficaz. Tá um a zero pra mim, e agora o assunto tá difícil de correr atrás. Quando a gente tem que correr atrás, eu não trabalho. Você sabe que mano, eu te casalho. Se não tivesse me talento, a metade do que eu tenho de dentro. E aí você tava rimando pra caralho. Meu caramba, eu tenho argumento. Novidade, a cara do John é pra dentro. Seu mano, minha rima continua. Sabe que faz novidade, que depois da batalha eu vou deixar fuma. Fala, 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 fala. Tem uma iniciativa. Tenho que te desafiar. E meu mano, quebro você junto com expectativa. Infelizmente, o Johnny é o MC, que ele sempre fica no clave Todo mundo veio sem rimar e você mandou um pau logo na primeira fase É triste, acontece e existe, coexiste o Big Mike Beach Olho na sua cara e te bato, eu te mostro que cê tem limite Cê tá no torre agora e você agora tá voltando Nas antigas eu te assistia, hoje eu sou o cara que te anda assando Você é o cara que tá se bolando, você é o cara que xinga igual íngua Você é o cara que tá com tanta fome, que tá comendo a própria língua Você sai falando demais, Big Mike e se põe no seu... Big Mike falou que tu me assistia, mas tu não é cria Eu vou te passar agora um papo de visão, eu não te assistia porque você não cabe na televisão Então é irmão, eu sou esperto, não é culpa sua, o vacilão aqui filma de perto Você é o cara que minha rima continua, vai parecer o Big Mike e uma ladrô de um lado da rua A do outro lado da rua vai ser minha vez, é um enquadro pai de quatro, mas vamos três É claro que não dá pra ver o Big Mike na televisão porque minha rima é de outras dimensões E já, você, não cabe nem que o zero Eu falo pra você, fala que ficou de quatro, eu não entendi do proceder Não mando descanso a eu te dizer A única coisa pra tu, Jesus, é que deram pra você Puta que pariu, eu nunca li que eu fiquei de quatro, isso só esse cara ouviu Qual é o teu inimigo? Veio do Rio de Janeiro no palco, vai ter fetiche comigo Aparate, massa, que não sabe que eu te mando padona Você sabe, mano, que eu tô amadona Sabe, mano, que eu te mando padona Eu sou Norbit, vai ter fetiche com a vovózona Vai ter fetiche com a vovózona Esse cara pega o microfone e se emociona Eu sou Norbit, nasci em outra pessoa Eu amassei o Johnny e tá tudo numa flor Eu mato a baleia no improvisado Meu mano tá ligado a rima alustina E Rasputia tá no carro, tu queres apertar a buzina Aperta a buzina, essa rima é fraca, eu juro que eu ouvi Eu vou apertar a buzina, porque eu atropelo o Johnny Passa em cima de você, cara é o Black Bibi Para os negros da meu mano, que o Henrique alustina Quem quer atropelar, aperta a buzina Meu mano tá ligado, deixa eu te brincar Se eu atropelar você, o meu carro vai voar O meu carro vai voar, por isso o Big Mac O seu formato de bola, eu posso pra você Eu posso quebrar você e o seu carro Me chama de quebra-mola Ah, você é doente, é da bola Sabe, meu mano, você vai ficar na história Você falou que é bola, meu mano não tem coisa Porque agora eu vou e caça mais a bola hoje E agora você vai acessar comigo aqui a lista do nosso salve, né mano Porque isso daqui é uma coisa muito importante Você sabe que aqui a gente não apoia nenhuma rima que seja feia Por isso que a gente vai dando um salve aqui pro Beckham Correia Nossa, já começou bem o negócio Aqui no Rimas Elaboradas é uma rima boa cada vez que eu pisco Por isso que depois disso eu já mando um salve logo pro William Francisco Com nós junto aqui eu sei que é sem xilique Logo em seguida pra finalizar o salve é do Lucas Henrique Então muito obrigado por me fortalecer nessa jornada TH do canal Rimas Elaboradas Satisfação, bora pra cima, vamos que vamos, é nóis